Capim-elefante BRS Capiaçu é opção de forragem para bovinos. Você já está acompanhando o nosso conteúdo pelo YouTube? Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal e marque o sininho. Deixe seu comentário nos vídeos, dá aquele joinha e compartilhe com os amigos. Notícias da Pecuária Em recente artigo, pesquisadoras da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig, recomendam o uso da cultivar de capim-elefante BRS Capiaçu como alternativa de forragem produtiva, viável e nutritiva para o gado durante períodos de seca, graças à sua ampla resistência ao déficit hídrico. A produção de alimento para rebanhos bovinos em épocas de estiagem é um desafio constante para pecuaristas brasileiros que precisam fazer um planejamento forrageiro e escolher espécies de capim adequadas com antecedência para que cresçam durante o período das chuvas. Rafael Mendonça, da nossa redação, traz mais detalhes sobre essa cultivar. Desenvolvida pela Embrapa em 2016, a BRS Capiaçu tem sido recomendada para regiões tropicais e subtropicais pois apresenta altos níveis de produtividade mesmo em épocas de escassez hídrica podendo chegar a 300 toneladas por hectare ao ano. Além disso, as plantas apresentam tolceiras eretas e densas o que faz com que tenham tolerância ao tombamento fator que facilita a colheita mecânica. A cultivar é indicada tanto para o fornecimento verde direto no coxo quanto para a encilagem, processo no qual a forragem é cortada, compactada e vedada para que ocorra fermentação e com isso a preservação de suas qualidades nutricionais. Outra característica importante da BRS Capiaçu é que ela apresenta uma fibra de melhor qualidade em relação às outras cultivares de capim elefante proporcionando o melhor desempenho animal explica a pesquisadora da Epamig, Karina Toledo. Ela também possui um teor mais alto de carboidratos solúveis o que favorece o seu fornecimento verde no coxo dos bovinos, complementa. Atualmente, a Epamig conduz pesquisas que avaliam produtividade, valor nutricional, diferentes idades de corte e estratégias mais eficazes da encilagem da BRS Capiaçu. Estamos tentando diferentes alturas de corte e inclusões do fubá de milho como aditivo sequestrante de umidade. Esses aditivos absorvem a água presente no material que será encilado e elevam o conteúdo da matéria seca, melhorando a fermentação e reduzindo possíveis perdas durante o processo de encilagem. Detalhe a pesquisadora da Epamig, Fernanda de Cássia Gomes. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. O pecuarista e engenheiro agrônomo José Arnaldo Cardoso Pena foi um dos produtores que aderiu ao uso da BRS Capiaçu em sua propriedade em Sete Lagoas, Minas Gerais. Há três anos, ele utiliza cultivar como forragem para os animais do seu rebanho, que conta com cerca de 650 cabeças de boi. Ele destaca a produtividade significativa da cultivar e a boa aceitação por parte dos animais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Você já trabalhou muito em troca de um prêmio? Talvez quando era criança em um fliperama ou num trabalho extra depois que o seu treino acabava? Ir além sempre vale a pena quando você mantém o foco no prêmio. Paulo, um dos cristãos mais influentes da história bíblica, nos incentiva a encararmos a vida de maneira semelhante. Nós devemos viver tendo o céu como foco, sabendo que a eternidade com Deus é o nosso prêmio. Como essa perspectiva mudaria as decisões que você toma diariamente? Como mudaria a maneira com a qual você trata as pessoas que são diferentes de você? Como priorizaria o que é realmente mais importante na sua vida? Hoje, peça a Deus para lembrá-lo do futuro que ele tem reservado para você, tanto nos bons quanto nos maus momentos do seu dia. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural